E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vem comigo, vai aí. Olha aí. Assinada alternativa que preenche corretamente as lacunas que anunciaram abaixo, na ordem que aparece o cis-1,2 de cloroeteno. Pessoal, olha, vamos lá, né? Cis-1,2 de cloroeteno. Quando ele se refere à forma cis, lembre-se que está do mesmo lado, né? De cloroeteno. Olha ele aí bonitinho pra gente. Como ele é cis, o vetor momento dipolo dele não fecha, né? Então, ele vai ter o quê? Esse vetor é diferente desse, né? Não anula. Então, o mi é diferente de zero. Você está perante uma molécula polar. Uma molécula polar, ela liga-se por dipolo, dipolo. Logo, se ela liga-se por dipolo, dipolo é uma ligação mais forte do que se ela fosse, por exemplo, apolar. Como assim, Luga? Vem pra cá. Olha pra cá. Se eu tivesse aqui o trans, trans, ó, de cloroeteno. Os vetores aqui, eles seriam anulados, tá? Esse vetor anularia esse. E esse vetor anularia esse. Então, o vetor momento dipolo seria igual a zero. Eu teria uma molécula apolar e ela se ligaria por van der Waals, que é a ligação mais fraca que existe e ainda mais entre moléculas. Então, a pergunta da questão é bem direta, né? Ele pergunta pra gente assim. O cis de cloroeteno é uma molécula, o quê? Polar. Não é isso? Era uma molécula polar. E o cis-hômino trans apresenta o quê? Menor. Porque o trans van der Waals é uma ligação mais fraca. Quanto mais fraca a ligação, menor o ponto de ebulição, por ser uma molécula apolar. Então, a resposta é o quê, pessoal? Polar, menor e apolar. Lembre-se, quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. E a ligação dipolo-dipolo é mais forte do que a ligação de van der Waals. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos embora. Um beijo pra vocês, viu? E até a próxima, pessoal. Beijão.